Mais uma porta e mais uma notícia de vida. Calma! É a Raquel, gente. Essa é a boa tarde. Essa aqui é a mais louquinha do time. Tudo bem, Raquel? Vamos bater um pão? Tudo ótimo. Senta aqui, por favor. Até agora. Vamos ver. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Boa? Tô melhor agora. Olha a botinha dela, só bem brava. Como é que você tá hoje? Muito feliz. Tá gostando de estar aqui na Growth? É... Pessoal, a Raquel, ela... Eu até vou anunciar isso pra rede social. Durante o projeto, eu precisei aumentar a minha equipe. E a palavra que vocês vão mais ver, admirar, é lealdade. Eu não espero mais nada de ninguém não ser lealdade. Se você me der isso, você vai ter a viver pra sempre. E a Raquel, ela mostrou ser uma mulher muito leal. Muito. Mesmo sem eu não pedir. Ela cuidou de mim sem eu não pedir. E eu fiquei pensando em... Hoje ela faz parte da minha equipe, né Raquel? Porque lealdade é uma virtude. Que a cada dez milhões, um é leal. Não é verdade, Raquel? Quantas pessoas foram ingratas com você na vida? Quantas porradas a vida já te deu? Mas você é uma mulher leal aos seus objetivos. Você morre pelos seus objetivos. Dá pra ver isso no seu olhar. Quando você decide o que você quer, você pega. Não é verdade? Independente da barreira, você salta. Porque você é forte. Mais do que demonstra. Hoje, Raquel. Uma menina que sofreu muito preconceito. Muita dor. Uma menina que foi, vezes, empurrada pra fora, não é? E que hoje tá aqui. Num lugar de prosperidade. De união. De sucesso. Se você pudesse definir o que você tá sentindo agora. Com o projeto Growth Evolution versão braba. Qual seria a palavra que você definiria o projeto? Gratidão. Gratidão. Te amo. ... ... Tenho de segura que falamos. A nossa risa se define. Tudo isso que eu estou vivendo. É o seu sonho. Que eu sou muito grata. Muito grata por tu. Muito grata a Deus. Muito grata a você. Muito grata a Growth. Muito grata por você acreditarem em mim. quando nem eu mesma acreditava. Chora, irmão. Você sabe que você tem uma amiga aqui, não sabe? Sabe que tem uma amiga aqui, não sabe? Sim. Esse projeto começou como o meu trabalho e assim como o meu trabalho vira a minha vida. Eu costumo dizer que a minha vida é o meu trabalho e enquanto eu vivo eu tô trabalhando. E todo mundo que trabalha comigo acaba vivendo comigo. E a nossa história virou uma ação. Eu quero te fazer um convite. Vai com calma, tá? Meu coração vem aqui, ó. Minha menininha, minha menininha. Vem cá, vem. É todo mundo assim, cara. Meu nome, meu nome. Olha pra você. Nesse momento a Raquel vai se olhar no espelho profundamente. Mas olha profundamente nos seus olhos. Eu quero que você mergulhe nos seus olhos. mergulhe, mergulhe, mergulhe no seu olhar. nada até onde alguém lá atrás te machucou. Nada fundo até lá. Resolve isso dentro de você agora mostrando pra esse momento que você tá vivendo a melhor fase da sua vida. que tudo mudou pra Raquel. E que aquela dor não dói mais. Consegue fazer isso? Nada até lá e apaga tudo aquilo dentro de você. Se cura de tudo aquilo que te fez mal um dia. mergulhe em você, mãe. Diz pra Raquel agora olhando nos olhos dela quem é a Raquel hoje? Hoje. Quem é você? Vai, Raquel. Hoje eu sou uma mulher foda. Hoje eu sou uma mulher incrível. E ninguém vai me parar. Eu vou chegar aonde eu quiser. Eu sou ela. Define a Raquel em uma perna. Guerreiro. Então vai lá embaixo agora e acaba com o rícolas pra mim. Que tá achando que ele vai treinar você? Mas quando ele me pedir 10 tu vai dar 30. Ouviu? Tô ouvindo. Porque quem tá indo treinar é a Raquel. Não é qualquer uma não. Tá bom? Vai lá, Gui. Não vou pôr, não. Meu pescoço pode. Meu pescoço pode. Eu bato. Preciso falar alguma coisa, Natália, pra elas? Não. Mulheres juntas são o que, Natália? Brabas. É isso. Rodo o que estranho. Fechando. Não. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Quatro. Seis. Só assim. Três. Quatro. Cinco. Quatro. Ai, só isso Quatro, três, acabei sobre a descrição Quatro, descanso, quatro, três, deixa o cho Fala, fala, fala... Fala, 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 fala... Três, quatro, três, cinco, oito, ohhhh... Dois, três, só três acaba... Só três... Só três e acabou, três e acabou! Fala. Fala, só... Uhhhh!!! Fala, só assim, eu tenho essa resposta assim... Uhhh!!! Uhhhh!!! Compre seu suplemento sem lucro de revendedores e lojistas diretamente da nossa fábrica em gsuplementos.com.br Aprovado em todos os laudos, matéria-prima importada, melhor custo-benefício. Possuímos uma linha completa de suplementos. Confira no nosso site. Aprovado em todos os laudos, matéria-prima.